O chão se rétale, tem seus quinto, tu dá raiz Manda mais que o seu mundo tinha na lenda, tá moleque? Eu vi como vou, é que os meus alfãs é melhor, aqui Se você for assim de uma raiz, você tem que olhar o que vai O que é que quer, já é o lance, se for na conta Se é o chocador, você tem que olhar o que vai, já vem Eu vi as minhas leis, mais de novo, eu não me lembro, eu vi mais de novo Eu tenho uma boa, hein, fez você se torne A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ela vai lá chier e vai lá tracar com meu tabar-mex C'est-a-me chique, c'est-a-me chique, c'est-a-me chique, c'est-a-me chique Rê-t-e-t-e 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 Rê-t-e 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 Rê-t-e-t-e Rê-t-e-t-e Rê-t-e Estla mycket Liber dow vardı Rê Allen Nel Pet A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.